Música Oi Didi, comecei nesse vídeo que é tudo combinado, tu consegue fazer um gol né? Tu não dá migué né? Sai fora Não precisa de migué Fala meus parça, rapaziada ó Já vai rolar o vídeo aí, mas antes só vou explicar uma coisa pra vocês A galera pede muito do nosso sotaque, comenta Pô, o sotaque deles, uns acham engraçado né? Outros acham, enfim, diferente Cada estado tem o seu sotaque, o seu rito de falar Somos aqui do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha Serra Gaúcha, aí tá frio hoje Tem outras cidades aí, outros cantos do Rio Grande do Sul Que os sotaques são diferentes né? Então o nosso aqui a gente fala desse jeito E hoje a gente vai explicar pra vocês o bar Só que o bar é todo o Rio Grande do Sul né? Todo Mas bar! Bar! É mundial aqui no Rio Grande do Sul É mundial aqui no Rio Grande do Sul Então o vídeo hoje é o que significa o bar no futebol Pra nós aqui do Rio Grande do Sul Beleza? Então bora que vocês veem o bar e brilhar Mas bem capaz de brilhar E se inscreve aqui no canal hein? É isso aí Bá não vai se inscrever Só se inscreve aqui no canal A gente bateu os 500 mil inscritos aí Deixa o like e bora pra resenha Mas bá o boleiro joga demais hein? Capaz que joga Capaz que joga Bá! Bá! Que bucha galera Que golaço né Bá golaço Vai Didi, vai Didi, vai Didi Vai Didi Bá! Que defesa hein Bá, que defesa hein Bá, que defesa hein Bá! 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 Bá aí meu goleiro Bá, toma esses gols aí Bá o que? Só não deixa os caras chutar Bá boleiro, não dá Bá boleiro, vem, vem boleiro Bá Bá professor, eu? Bá, tá louco Bá 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 Senti Bá Não dá mais Bá Didi, se tivesse feito gol A gente ia ganhar do jogo Cara Mas bá boleiro Tu me tacou um tijolo Bá Didi, tu ganhou tudo ruim Bá, tu não toca a bola Ah, tá louco Tem que voltar pra marcar Bá Só não me gué Só não me gué Que que é isso, Lé Guelé Só não me gué Só não me gué Que que é isso, Lé Guelé É o que, papai? Bá Baixa a bola, juvenil E deixá do teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde?